Fala ai rapaziada beleza, aqui é o Castela, estou trazendo para o canal aqui mais uma jogatina de domingo né, dessa vez ai com o convidado ai, o Gamer 220 ai, fala ai Gamer 220 Vamos matar tudo Castela, matar tudo deixa eu ver, matar tudo eu né, vou ser meu inimigo, vou invadir já, quietinho, então galerinha vamos aqui, acompanha ai o vídeo né, jogatina ai online, vai sair bem engraçado, a gente estava aqui jogando agora pouco, e vamos ver no que vai dar ai né, jogatina Já foi, já fui, te vejo na próxima vida Não venha, fique quietinho Mas morto não dá para mexer, agora dá Já virou pessoal, já virou pessoal isso já Gol, como assim Gol Olha o outro gritando Gol ai Começou Argentina já, o jogo do Brasil, jogo da Argentina quer dizer Estou fora, eu sei que começou nosso jogo aqui Pega o Castela Pega o Castela Cadê eu? Mata todo mundo que faz só dele Não venha, não venha Mata o Cameraman Oh assim não Ah não era você não Meu Cameraman não Era o SPB Não sei quem é esse Olha só Sai o Gomão lá galera, a galera zoando ai Deixa eu ver aqui Cadê rapaziada se esconderam? Olha só Vou caçar, olha, olha só Olha só que delícia Eita Eita rasgou Vou ter que ir lá Vou ter que buscar, vixe vixe Vou buscar viu, um batom vou buscar Eita chega a tremer aqui Eita 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 A gente alimenta Sempre tem os caras para atrapalhar Será que esse é meu? Ai fodei Pega o menino O time inteiro está se vingando pelo castelo Olha isso Olha a galera que pediu o nome do canal ai Seu bem, cadê a rapaziada? Morreram? É o gatinho na unha de perente Murchando o Disney Olha ali Olha ali Tem uma aqui que vai tomar injeção no bumbum Eu que não sou Olha ali Olha ali Olha ali Merda Mais nada pessoal, vamos ver aqui Vamos roxar de novo Wow Acho que feriram meu velho amigo Adivinha quem? Agui Agui Tudo isso Minha pessoa está recompensa? Está todo mundo matando em mim velho Calma aí Você Você é o cara mais caro daqui Pegaram Cadê o resto do bando? Cadê o resto do bando? Cadê onde é que o bando está spawnando agora? Olha ali Olha ali Cadê seu bando velho? Não estou encontrando mais Pegaram 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 Vamos ver o que tem com o moço aqui em baixo Olha como buga a missão Olha isso cara, que mentira Como é que o cara tomou vários tiros e morre Mas no caso do Wesley ali, o cara estava dando só headshot Headshot, o cara estava com uns 80 barra não sei quanto Só de headshot na galera O Sbp também está debulhando Depois que a gente falou, ele deu uma drástica parada Ele parou de ser o chefe aqui na jogatina Peguei ele, filha Milagre Milagre com binóculos, coitado O cara com binóculos, querendo me atirar com binóculos Aí trolou já né Olha o trem Olha o trem Olha o trem Olha o trem O cara está com quem ali na mão mesmo? Olha o trem Olha o trem Olha o trem Então terminando aí mais uma rodada Vamos começar outra rodada aí Vamos lá E aí pessoal, começando aqui mais uma rodada aqui Mais um holding Vou dar mais um palmo aqui no M220 Subando A galera pegou meu ritmo de rushar de sniper Aparece Jogatina Jogatina é diferente Mano É rushando de sniper Será? Será que eu vou inaugurar essa rodada com... Com algum diferente? Cadê esse cidadão, cara? Olha só que lindo Que lindo, Chechus Quase igual da Bosnia Que lindo, Chechus Que lindo, Chechus Que lindo, Chechus Cadê o miserêndo? Corre não, miserêndo Mas não foi eu, tá? Ah, velho, a escada roubou de novo eu... Minha kill Deixa eu ver se eu acho mais um por ali Eu acho que eu vi um gatinho Não era eu H99 Noda Que lindo Olha isso ... Timo nítima Eita lê lê Olha velho, eu achei Minha galha Mestre, migalhas, olha, meu precioso Não foi assim que ele falou no filme? Olha só que belo tiro Olha só que belo tiro Nossa, mas perdi essa Vamos dar uma roxada Vamos dar uma roxadinha Eita lê Me viro, me viro, me viro Me viro, me viro, me viro As vezes eu perco os muros Se eu tiver algum bug no teclado Eu paro na frente do Já foi Já foi Olha aí galera Oi Depois de tanto tiro aqui Vou até parar pra fazer um up aqui Mas pra encher a pança Então, pessoal Valeu aí Se gostou do vídeo Dá um like aí Nessa jogatina Multiplay aí Do Sniper Elite 2 Com a participação aí Do Game 220 Dá um alô aí Game 220 E abraço galera Até a próxima aí Valeu Se não é inscrito se inscreve Falou Até o próximo vídeo Tchau